Cheguei em que posição? Oitavo? Sétimo? Alcarte.net, aqui na Granja Viana. Última categoria da Copa São Paulo 2011, a Paracarte. Esse aqui é o Rafael Rodrigues, campeão, bicampeão da Paracarte. Bicampeão, dois títulos seguidos. Fala um pouquinho aí, como é que foi essa temporada pra você aqui na Paracarte? Eu estou muito feliz, foram dois títulos muito difíceis. Esse ano eu dei sorte, pra ser campeão também tem que ter sorte. Teve três corridas na chuva, eu consegui ganhar as três. E eu tinha que marcar ponto. O Stéphane, que era o meu principal concorrente, foi pra França. Não veio, eu tinha que marcar ponto. Tinha que marcar ponto. Eu consegui marcar meus pontos e esse bicampeonato suado, Eu gostaria de agradecer toda a organização da Paracarte, pelos karts que eles colocam pra gente andar aí. É muito difícil esses karts darem algum defeito assim mesmo. É um karte bem preparado. Agradecer ao Mingo pelo excelente trabalho que ele tem feito aí. E eu estou muito feliz. Campeão, bicampeão, agora é só comemorar. Tricampeão do ranking nacional de piloto. E agora é só comemorar. Obrigado aí, pessoal. Esse é o Rafael Rodrigues, o Sebastian Vettel da Paracarte, bicampeão, né? É isso aí, valeu. É o karte ponto net. Oh, Stock Junior, olha pra mim. Olha pra mim Stock Junior. Estou aqui, hein? Bicampeão. Olha lá Stock Junior. Esse é o karte ponto net. Valeu.